Olá a todos, eu sou o Fernando, produtor de morangos, sou de Londrina, Paraná plantação de morango no solo, média de 15 mil pés de morango plantado no solo e mexendo na internet, por acaso, eu acabei encontrando esse curso maravilhoso que eu indico demais, é o Coma do Bairro Morango Cultivado em Solo eu nunca imaginei que eu ia achar isso aqui na internet porque geralmente você vê muita coisa de Youtube, algumas coisas que não tem muito fundamento esse daqui esclareceu demais, coisas básicas, mas que infelizmente muitas vezes passa batido como identificar uma raiz, se ela está recebendo muita água ou pouca água como identificar doenças foliares, quais os nutrientes que você deve colocar e enfim, são vários itens que acabou me ajudando então eu indico demais esse curso aqui para todos os produtores do Brasil porque assim, apesar de eu já estar trabalhando há muitos anos agora eu consegui, com esse livro aqui, esclarecer muitas dúvidas inclusive, uma coisa que me surpreendeu foi o editor do livro fazer contato comigo e oferecer ainda uma consultoria eu achei isso muito interessante, porque geralmente o pessoal quer vender e não quer dar assistência, então isso é muito bacana, surpreendi Tchau Tchau Tchau.